O que é alienação? E de Jardias, de Vasconcelos. A etimologia vem do latim, cuja terminologia significa alienare. A cognição totalmente alienada, tornar algo fora de si. Tal epistemologização determina-se em diversos campos. No direito, designa-se a transferência de alguma propriedade a outra pessoa. Significa dizer que os bens foram alienados. Na psicologia, refere-se a um estado patológico, doença psíquica. A nível da psicopatia, o indivíduo sai fora de si, tornando alheio a ele mesmo. Deste modo, estranho a si próprio, ao meio social, com a consciência projetada em alguma realidade imaginada. O indivíduo fica completamente cego, inútil do ponto de vista psíquico. A alienação linguística, produto da filosofia contemporânea, os atos de uma pessoa influenciada por outras. O cidadão não tem cognição desenvolvida, a percepção absolutamente incorreta, cegueira total. Com efeito ou alienado, é aquele que pensa em coisas absurdas. Como exemplo, acreditar na existência de outra vida, para tal a ressurreição, a crença no poder de Deus. Portanto, como se a oração fosse fonte de salvação da alma, quando a referida não tem sequer existência, Sendo a mesma, apenas resultada da cognição improcedente, Deus, como produção do delírio, alienação política. A pessoa é completamente despolitizada, deste modo, ideologizada. Acredita, por exemplo, que a sua vida de miserável será mudada com a direita Ou com a ultradireita, ou com a ultradireita, no poder político. Portanto, por meio do neoliberalismo, como se a referida ideologização Tivesse algum propósito, objetivando a inclusão social. Toda pessoa alienada é um indivíduo sem cultura, não consegue entender os fenômenos propositados. Isso significa que alienação não é um produto apenas do analfabetismo. Saber ler e escrever não quer dizer muito. O fundamental é saber compreender com efeito. A pessoa pode ter doutorado e ser do ponto de vista do desenvolvimento cultural cognitivo. Ali é nada! Edi Jardias de Vasconcelos